Você já deve ter conhecimento de que, por causa da quarentena, nós não estamos realizando os nossos cultos semanalmente em nossas igrejas como fazíamos antes. E isso dificultou um pouco a vida de algumas pessoas que gostam de louvar, de ouvir as pregações, receber as orações e até para quem queira aceitar a Jesus, ficou um pouco mais complicado por causa das igrejas fechadas. Mas mesmo com os nossos cultos suspensos e as nossas igrejas fechadas, eu tenho uma boa notícia para você. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Mesmo com as igrejas fechadas, a Bíblia está nos mostrando que a mão do Senhor continua estendida para nos perdoar e salvar. A Bíblia também nos diz que o ouvido do Senhor não está tapado para que não possa ouvir. Mesmo com as igrejas fechadas, mesmo com os nossos cultos suspensos, o Senhor Jesus não rejeita a oração daquele que o busca. O mesmo Jesus que ouve as orações, que perdoa os pecados, que salva os pecadores em um culto na igreja, quer ouvir a sua oração, perdoar os seus pecados e salvar você. Esteja você disponível ou ocupado, esteja você sozinho ou acompanhado. Basta que você busque ao Senhor Jesus com todo o seu coração. Basta que você busque ao Senhor Jesus em espírito e em verdade. Jesus disse, venham a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus também disse, se uma pessoa vier a mim, de maneira nenhuma eu irei lançá-la fora. Jesus não joga pessoas fora. Nunca se esqueça disso. Jesus não descarta pessoas. Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, diz a Bíblia, não endureça o seu coração, mas entrega o teu caminho ao Senhor, como diz a Bíblia. Mas o que significa isso? Aceite a Jesus agora mesmo, aonde você estiver, se você crê que Jesus é o nosso Salvador. Arrependa-se dos seus pecados, se você acredita que Jesus morreu na cruz, para nos dar o seu perdão. Volte correndo para Deus, se você crê nele, e realmente o ama. Confia nele, se você quer receber a vida eterna, que só Jesus pode nos dar. E o mais, ele fará. Nunca se esqueça disso. As igrejas estão fechadas, mas a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. As mãos do Senhor estão estendidas sobre nós, nos oferecendo perdão e salvação. Basta que nós aceitemos a graça de Deus, o ouvido do Senhor não está tapado, para que não possa ouvir. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, é o que diz a Bíblia. Invoque-o enquanto está perto, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus amou o mundo de tal maneira.